Olá, hoje o canal Artrite Rheumatoide vai falar a respeito do medicamento Arcoxia ou Arcoxia. Enfim, se você faz uso desse medicamento e quer saber mais a respeito de para que ele é indicado, quais os efeitos colaterais, enfim, quer saber mais a respeito desse medicamento, então assiste o vídeo aí para você tirar um pouquinho da sua dúvida e levar também lá para o seu médico para que vocês possam tirar as dúvidas junto também, né? Bom, o medicamento Arcoxia, ele é indicado no tratamento da Osterartrite, da Artrite Rheumatoide, da Espodilite Anquilosante, que no caso é uma inflamação da coluna e de grandes articulações. Ele é também para o tratamento do alívio da dor, tratamento de alguma cirurgia no alívio da dor, de alguma cirurgia, tá bom? Ele faz parte aí de um grupo de medicamentos denominado Coccibe, que é usado aí para diminuir a dor e a inflamação, tá bom? No nosso organismo, ele produz dois tipos de enzimas semelhantes, denominadas Coxi-1 e Coxi-2. E uma dessas funções, seja ela Coxi-1, ela está relacionada à proteção do nosso estômago, enquanto a Coxi-2 participa nos processos inflamatórios aí e dolorosos dos nossos tecidos e articulações, tá bom? Em relação a esse medicamento nas doenças. As doenças das articulações, também conhecidas como juntas, são popularmente chamadas de reumatismo, e pode se apresentar de várias formas. A osteoartrite, a artrite reumatoide e a gota. No caso da osteoartrite, ela aí é uma doença das articulações, o resultado é a destruição gradual da cartilagem, que acaba envolvendo aí a extremidade dos ossos, causando, lógico, a inflamação, a dor e aumenta a sensibilidade e rigidez. A artrite reumatoide é uma doença crônica, que também tem dor, rigidez, inchaço e perda da função das articulações, fora a inflamação de outros órgãos do corpo. No caso da espondilite anquilosante, ela é uma doença inflamatória da coluna e de grandes articulações, quadril, joelho e ombro. Em relação a controlar a doença, além de tomar, lógico, os medicamentos, fora esse que eu falei aí, é importante fazer exercício físico, controlar o peso, uma boa fisioterapia e o uso de instrumentos de apoio ou outros tipos, tá? Vamos falar em contraindicações aí da arcoxia, desse medicamento, tá? Se você for alérgico a qualquer um dos componentes, tá? Da arcoxia, arcoxia, é importante que você não pode tomar. Se tiver histórico de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, cirurgia de revascularizações, por exemplo, ponte de sapena, dor no peito ou angina, estreitamento ou bloqueio de artérias, tá? Doenças arteriais periféricas, derrame ou derrame transitório, enfim, não se pode estar tomando esse medicamento, tá? Lembrando tudo sobre orientação médica. Caso você sinta, assim, em relação, você está tomando medicamento, você sinta falta de ar, dor no peito, ou inchaço no tornozelo, algum desses sintomas, que pior, interrompa o tratamento com arcoxia. É bom consultar o médico e falar pra ele a respeito. Se você tiver alguma doença no rim, no fígado ou no coração, seu médico deve acompanhá-lo periodicamente, tá? Se tiver algum sintoma indicativo de reação alérgica grave, também é bom estar falando isso pro seu médico. O seu médico, ele pode discutir o seu tratamento como você, de tempos em tempos. É importante que você tome a dose mais baixa o suficiente pra poder controlar a sua dor, que não tome a arcoxia por mais tempo que o necessário, tá bom? Isso deve ser, de fato, que o risco de ataques cardíacos e derrame pode aumentar após o tratamento prolongado desse medicamento. Lembrando, gente, que cada caso é um caso, tá bom? A arcoxia, ela pode aumentar a pressão arterial em algumas pessoas, especialmente em altas doses, o que pode aumentar o risco dos ataques cardíacos, como eu já havia dito, tá? Por isso que quem faz uso desse medicamento, o médico deve verificar a pressão arterial regularmente pra certificar de que é seguro continuar o tratamento. Informe o médico qualquer problema de saúde ou alergia que você tenha, que você apresente ou tenha apresentado ultimamente. Se você tem doença do coração, se você tem estretamento, doença dos rins, do fígado, se você tem insuficiência cardíaca, pressão alta, enfim, qualquer outro tipo de doença que não seja que você está tratando, o médico deve saber, tá? No caso do uso pediátrico em crianças, não foi adequadamente estudado em crianças, portanto, não é recomendado as crianças utilizarem esse medicamento. Os idosos agem da mesma forma dos pacientes, tá? Jovens, então, pode ocorrer aí maior frequência em pacientes idosos esses sintomas do que nas pessoas mais jovens, tá? Procurar aí não deixar de falar pro seu médico em relação a todos os sintomas que você possa estar tendo em relação a esse medicamento, tá, gente? Lembrando que não é pra assustar, tá? É só pra você ter uma noção, pra você estar à parte, se você está acontecendo com você algum sintoma, pra você estar passando isso pro seu médico. Você sempre deve informar a ele sobre também todos os medicamentos que você esteja tomando, incluindo outros que você tome sem a prescrição dele, tá? Pra finalizar aqui, deixa eu só falar em relação às mulheres grávidas que estejam amamentando, tá? Informar ao médico se estiver grávida ou se pretende engravidar, se estiver amamentando ou se pretende amamentar, tá? Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres com gravidez avançada porque pode causar danos aí ao feto, tá bom? E é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É um vídeo informativo, não vai substituir o seu medicamento, a sua consulta. Enfim, é só pra tirar dúvidas a respeito. Você faz uso do medicamento Arcoxia? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar a informação. Não é inscrito aqui no Artrite Rheumatoide? Vamos se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo, porque o canal cresce e que outras pessoas vejam também. Compartilhando, dando o seu like e comentando, vai ajudar bastante, gente. Tenho certeza, não custa nada, é de graça, tá? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!